Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou Por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As minhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor é finito Ele é especialista em urar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou Por isso estou aqui A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou Por isso estou aqui O meu Deus me levantou O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As minhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor é finito Ele é especialista em curar O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As minhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor ultrapassa O seu grande amor é finito Ele é especialista em curar Amém.